Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo comigo aqui a Juju, que é especialista em sexualidade. Só relembrando que hoje é quarta-feira de feriado aqui em Curitiba, que agora é dez e pouco da manhã, né? E vamos começar esse dia quente! Obrigado, Juju! Tudo bom? Tranquilo! Me conta tudo aí, tudo... Como é que você começou nessa panada? Eu quero saber tudo. Eu quero sair daqui que espete o Dom Juan. Quero sair o Dom Juan, você vai me ensinar tudo aqui. E aprender alguma coisa, moleque de 20 anos? Sim. Muito importante, porque as pessoas aprendem o sexo tudo no pornô, daí vai no sexo real, daí o negócio não dá muito certo. Não é igual o pornô, então... Eu sempre achei que eu ia abrir a palma, que eu ia me receber de... Sobretudo, e do nada ia rolar um sexo, não é assim? A pessoa vai, pega, vai receber uma entrega, daí já rola aquele sexo. É, é um sexo, tipo, um pouquinho diferente. Ah, então como é que é? Me conta. Não, antes de você contar, porque eu quero saber essa trajetória. Como é que você começou nisso aí? Então, é que eu vim de uma família muito conservadora, muito grande, essas coisas. Então, eu tive uma educação um pouco reprimida. Ah, entendi. Ah, sexo é errado, sexo é feio, sair, balada, álcool, era uma coisa bem conservadora. E quando eu tinha uns 17 anos, eu saí de casa pra fazer faculdade, e comecei a ter curiosidade, sabe? Só que eu fui sempre... Você era virgem? Sim. Até a faculdade? Até os 20. Tá brincando? Os 20. Nossa, era puxado a tua família mesmo? Não, era bem... Minha mãe não, sonho, tem casa virgem, menina bonitinha. Nossa, devia ter um cinto de castidade. Mais ou menos. Mas a primeira vez que eu saí com menino, eu já tinha 18 anos. Tá brincando? Eu fui bem... E aí, como é que foi? Você foi pra faculdade? Então, eu sempre fui... Eu era muito problema de insegurança, autoestima, tinha dificuldade pra falar com menino, muita dificuldade. Agora eu ajudo o pessoal, mas antigamente tinha muita dificuldade, e era bem bloqueado. Então, acabei procurando terapias, e no meio dessas terapias eu fui querendo me conhecer, e eu fiquei curiosa, sabe? Que tipo de terapias? Eu comecei fazendo psicóloga mesmo, terapia normal, e mais pra frente, tem uns 5 anos atrás que eu conheci o Tantra. Ah, tá. Primeiramente, a terapeuta aplicava a massagem em mim. E eu fui vendo essa parte de sexualidade, e eu era muito curiosa, mas ainda sou muito curiosa. E eu acabei fazendo muita amizade também com o quê? Com donas de sex shop, comecei a ler, comecei a pesquisar, falava... O que que tem por trás disso? Parece que te soltaram da cadeia, né? Você não foi devagar, você falou, agora eu quero saber tudo. Você falou, eu quero saber, como é que é isso? Daí eu acabei aprendendo que a nossa energia sexual é muito foda, é muito importante. E no início eu via o sexo muito como uma coisa errada, eu sentia muita culpa, eu me sentia muito mal, daí eu fui descobrindo. Como é que foi perder a virgindade na faculdade? Foi na faculdade. Foi na faculdade. Ah, namoradinho de faculdade. É. Ou foi casual? Não, foi um rolinho de faculdade. Um rolinho de faculdade. Foi uma droga. Foi ruim. Não te traumatizou? Foi ruim, foi muito ruim. Eu falei, gente... Mas o cara era ruim ou a experiência, porque quero ser a vida? Os dois. Ah, os dois, tá. Ainda, além de vocês... Na época você não sabia tirar a médica. Não, não sabia, depois eu descobri, eu falei, tipo... Ah, tá. Foi ruim. A gente vai aprendendo. E aí, a partir daí... Isso, mais ou menos... Tem uns cinco anos que eu comecei mais, sabe? Mas que eu falo sobre isso tem dois anos. Tá. Na verdade, o que você fez? Eu fiz direito. Direito? Nossa! Direito? Eu nunca olharia pra sua mulher e falar, ah, fez direito. Mas você chegou a formar? Formei, passei na prova da B. É que eu era muito nerd. Sabe aquelas meninas nerds que sentam na primeira? Ah, não dá pra acreditar. Eu nunca... Ela podia falar qualquer outra coisa, menos advogada. Eu era daquelas nerds que sentavam na primeira fila, não conversavam com ninguém. Eu era muito nerd. Nossa senhora, hein? Agora usa até isso aí. O que é isso aí no pescoço? Uma coleira? Mais ou menos. É que eu curto bando também essa parte de fetichismo. Eu estudo bastante, um tempo pra cá, BDSM. O que é isso? É dominação? BDSM tem a ver com... É um fetiche. O que significa o BDSM? B é bondade, que são práticas que vão amarrar. Pô, que bondade? Não, bondade. Ah, bondade. Isso. Ah, bondade. Vai amarrar a mulher? Vem cá que eu vou fazer uma bondade com você. É bondade. E daí dentro da bondade tem até o shibari, que é aquelas amarrações com cordas, que a gente vê as fotos, são aquelas cordas bem bonitas, ou qualquer coisa de amarrar. Tanto a... Vai ser uma privação de sentidos, pode amarrar a mão, vendar, uma coisa assim, a bondade. O D é disciplina, porque ele trabalha bastante com disciplina, e o D também serve pra dominação, o S pra submissão, e também pra sadismo e masoquismo, que é tudo a ver com BDSM. Só que muita gente acha que o quê? Fiquei entredo. Continua. Que BDSM são práticas sexuais, mas você pode fazer as práticas do BDSM e não ter nada sexual. Porque são práticas que você explora seu corpo, você conhece mais. Você fez assim com a cabecinha, Lola, tu manda essas coisas, Lola? Que que é isso, Lola? Que que é isso? Eu só vi a cabecinha dela fazendo assim. Lola, a sua mãe assiste isso aqui. Vai, continua. Dá isso aqui até um negocinho de coleiro que eu gosto. Então você curte essa parada? Muito curto, sim. Um sexo, tem que ter isso no sexo com você? Não, eu, por exemplo, as práticas do BDSM que eu fiz, eu fiz com pessoas no meio que eu confio muito, que fazem a prática muito bem, mas não teve nada de sexo. Eu só fiz a prática em si. Tipo, ah, por exemplo, um spanking, uma knife, um acro. Tô treinando porra nenhuma. Que que é isso? Eu tô... Não, isso aí agora eu fiquei muito curioso. Por exemplo, o spanking são técnicas de bater. Já o axe é aquela técnica que você coloca a cera. Tá. Já o knife são algumas que mexem com facas. Nossa, que pira. E são todas assim que você vai conhecendo. Você vai conhecendo o seu corpo e você consegue ter uma forma de prazer sem ter o sexo. Sem ter o toque, não. Claro que não. Claro que não. Imagina o cara tá com preguiça, quer fazer, ah, vamos morrer um papai e mamãe aí. Vira só de lado aí, só pra tu cair e dormir. Vem a pau com você, né? Não, vai ser primeiro e você espera o segundo. Então, tá vendo? O cara não aguenta todo dia tomar porrada. Não, mas não é porrada. É que eu sou muito da conexão e da energia, sabe? Eu acho que o sexo não é só penetração. Tem toda aquela coisa de você explorar o corpo, você conhecer a pessoa, você trocar uma energia legal. E nosso corpo todo é erógeno, nosso corpo todo é orgástico. Então, não fica lá só uma meter de qualquer jeito. Tá, mas tem que ser perfeito sempre? Não, não sempre. Mas você vê quando a pessoa tá conectada, ela quer fazer. Porque as pessoas, elas pensam muito só em gozar. E não aproveitam o caminho todo. Não, sim. Tudo bem. Mas tem, você tem, tem, tem de tudo. Tem dia que você tá lá. Não, tipo, tem de acetar. Você tá ator pornô. Tem dia que você fala, eu tô afim, mas eu não quero nem, eu quero fazer isso. Eu quero virar de lado. Aí a mulherada já critica, né? Tá vendo a cara dela de desgosto? Não, mas sei lá, depende da ocasião, mas... Tá vendo o Netflix ali, já tá embalado na série, você fala, é... Opa, ereção. Não, dá pra fazer uma coisa. Mas sempre assim, daí é ruim. Não, sempre não. Tá dizendo, tem esses momentos. Não, tem, eu sei lá, você tá em algum lugar e tal, quer fazer uma rapidinho em um lugar diferente. Ah, isso é massa. Uma coisa assim. E eu acho que é muito importante o casal conversar. Porque eu vejo que o casal tá junto um tempão e nem conversa direito sobre sexo. Sim, isso é normal. E é muito importante. Isso é normal. Aí eu acho que é bem legal. Eles falaram, ah, eu gosto disso. Ah, não, tem um fetiche nisso, vamos testar. Não, isso eu não quero, isso eu quero. Vamos num sex shop comprar alguma coisa diferente. Sabe? Eu acho que tem que ter uma relação. Porque muitas vezes eu vejo que o casal deixa o sexo cair na rotina. Mas tem muita forma de fazer coisas legais e não cair na rotina. Mas também não precisa ser... Não, não precisa ser sempre. O... Como é que é o nome? BTS? BDSF. BDSM. Não. BTS. BTS. Essa é mais tortura, né? BTS é mais tortura. Então, é muito mais torturante. Não precisa ser sempre assim. Não, então, é por exemplo... Sempre assim, tem outras alternativas. O tantra também, que é light. Sim, o tantra é bem legal, sim. O que mais que tem de opções? O magnetismo também, você usar a energia da pessoa através do magnetismo. Ah, vai por exemplo, ah, não, vamos num motel temático diferente hoje. Tá, isso é legal. Ah, fazer brincadeiras. De aguçar os sentidos, ah, legal, você vai vendo a pessoa, dar uma provocadinha. Ou até com comida, colocar um chocolate amargo, uma fruta, passar gelo, pra você ir aguçando os sentidos da pessoa. Tá. E isso vai desenvolvendo? Isso, vai desenvolver com um casal. Tá, mas, por exemplo, você contando a tua história. Você tava lá, era lacrada lá com um alcinto de castidade, pai e a mãe, aí conseguiu na faculdade se libertar. Também aí foi pra tudo, né? É, não, fui conhecendo aos poucos, assim, mais cinco anos que eu tô, tem cinco anos que eu tô um pouquinho mais. E você tá aí nessa fase de experimentação ainda? Isso. E você experimenta tudo? Tudo que eu acho interessante, assim, tem coisas que já não... E você não vai? É. Porque eu não sei se é um preconceito meu, isso que você me falou de amarrar, vela, vaca, pra mim é muito deep web isso aí. Ou é um preconceito meu, ou é? Não, é que vai ter muita intenção que você vai tá fazendo com a pessoa, tá conversa e ninguém faz nada obrigado, todo mundo é bem consensual, é que as pessoas... Claro, eu sei. Só que não, você não vai machucar, não pode, você vai encostar as coisas, é pra... Mas você não usa a faca aí? Porque você não corta. Ah, você só passa. Isso. Ah, que susto, eu achei que era... Nossa, eu tava ficando com medo dela aqui. Não, 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 você sente alguma coisa passando, mas não corta. Se cortar, tá fazendo errado. Ah, entendi, tá vendo, é bom eu perguntar, porque quem tá vendo teve a mesma, achou que cortava. Não, não, não corta. Ah, tá. É só pra você ter a sensação. Ah, ok. Isso, são práticas que você mexe bastante com os sentidos, com a sensação, que muitas vezes a gente, durante o dia, fica decidindo muita coisa, muita rotina, que é isso, que é aquilo, e lá você só sente. É uma forma de você, uma forma de maior liberdade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem várias práticas. Pra você teve uma mudança muito positiva, pelo que eu tô entendendo. Sim, e o que me ajudou realmente foi o Tantra. Tantra foi o que te libertou. Sim. O que que isso muda na tua vida? A energia sexual. Você consegue utilizar a tua energia sexual, que nossa energia sexual não vem só do sexo. Qualquer coisa que a gente faz, a gente vai estar estimulando ela, que tem a ver com a nossa Kundalini, né? Que a gente vai estar subindo. Quando a gente faz uma atividade física que a gente gosta, quando a gente medita, isso vai estimulando, sabe? Que é a energia da vida. Então, isso me ajudou a fazer mais o que eu queria, não ficar tanto ligada a rótulos, não só querer agradar. Porque a gente fica só querendo agradar o outro e ficar frustrado, porque eu fui muito assim, sabe? Sempre querer fazer o que meus pais queriam, eu queria ter tudo. Daí, você se conhece mais, você fica mais produtivo. Mas a gente tem um pouco a ver com você ser solteira, por exemplo? Ou você manter essa liberdade? Não, acho que... Tem isso como prioridade, por exemplo? Como você diz, prioridade. É a vida mais ativa. Não, se eu achasse uma pessoa interessante, mas... Mas isso não segue a filosofia. Como você casaria, por exemplo? Não, casaria, mas você pode ter liberdade meio casada. Essa é de relacionamento aberto. Não, não, você tem liberdade de fazer as coisas que você gosta. Mas você tem que achar alguém que curta as mesmas coisas que você, tudo. Não tudo, porque eu acho que você sempre vai acabar tendo que conversar. Ah, às vezes você vai gostar mais de uma coisa, pessoal, que igual não... Sim, mas aí te priva. E tudo que você foi a vida inteira foi privada. Não, mas depende de... Por isso que eu tô perguntando. Sim, mas não fazer, sabe? Tudo igual, mas ter afinidades. Tá. Entendi. Por exemplo, você vai querer crescer, vai querer ter uns projetos. Se tem uma pessoa que te priva desse projeto, daí não é legal. Não é legal. Isso. Então, não tem, não tem, não é um estilo de vida. Você não tá solteira, é um estilo de vida. Não. Tá. É porque eu tenho um... Eu estou focando mais nos meus projetos. Tá. E falando em projetos, você tá me contando aqui antes que você tá com uma conta nova no Instagram, porque foi derrubar a sua conta. Isso, por denúncia. Foi denúncia. Nossa. Só que não foi nada específico, eu tava lá e denunciaram a conta. É porque tem muita gente que faz grupos e manda o perfil de uma pessoa e todo mundo denuncia ao mesmo tempo. Nossa, que sacanagem. Daí é. É o quê? Conheço nada, né? Não quer ver, não vê. Não. Só pula. Não segue, bloqueia pra não ver. Sim, ainda tem um mês que eu perdi ela, daí eu tô com essa nova. Como é que é esse teu trabalho? Você falou há dois anos que você ajuda outras pessoas e o teu foco também. Tava me falando que é mais em homem. Isso. Tô pra me aprender. Vamos ver o que eu vou aprender hoje aqui. Mas já me assustei um pouco no negócio da faca. O que a gente vai aprender aqui que você ensina pra essa galera? Então, eu falo bastante sobre essa parte da sexualidade. Tem bastante guri novo que vem, que eles têm bastante dificuldade. Eu quero te perguntar qual é a idade. Primeira vez. Como é que faz? Até a parte, ah, como é que saber se uma mulher gozou? Porque a gente vê, às vezes, no filme pornô. Finge pra caralho, é. É, tem mulher que até coloca água dentro e tal. Não é só no filme pornô, é. Daí a pessoa acha que, nossa, tem que sair, tem que esguichar, tem que acontecer isso e aquilo. E não sabe... Também tem mulher que finge o orgasmo também, é bem errado. Sim, porque aí o cara vai acreditar que a gente tá fazendo... Vai acreditar que ele tá fazendo o certo, mas na verdade tá tudo errado. É. Que até demonstra muito, olha, que muitas coisas vão influenciar. Até a alimentação vai influenciar, a atividade física, a forma que vai... E também uma insegurança que os caras têm muito, 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 muito... Qual é? É o tamanho ideal. Que eles querem saber, ah, não, qual o tamanho ideal? Vou não sei o que, você avalia a foto de pau pra ver se... Se tá num tamanho certo, não sei o que. Você tá brincando, tem essa pira. É muita insegurança. Porque eu vejo que as pessoas aprendem muito no filme pornô, né? Elas têm aqueles caras, sei lá, com um negócio enorme, sei lá, que você vai catar manga ou o quê. E daí eu falo, gente, não é isso aí que vai dar prazer pra mulher. Eu vejo que muito cara, fica muito cara, guri, sabe? Eles gastam um monte com esses comprimidos pra crescer e ficar tão inseguro na hora que vai pra cama. Ele fica tão tenso que ou ele ejacula muito rápido, ele não consegue nem ter uma eração de qualidade. Ou às vezes nem consegue gozar, porque ele fica muito naquela neura. Ah, o que ela tá achando? Será que o tamanho é bom? Ah, eu vi aquilo lá no filme, não é igual. E é bem diferente o sexo real do sexo pornô. Por exemplo, as mulheres, elas usam maquiagem, maquiagem íntima pra ficar tudo bonitinho. E um filme, às vezes você vê lá, eles levam 4, 5 dias pra gravar e daí vão cortando. Você comprou, eu nunca fiz filme pornô, mas eu sei como é que... Daí até remédios, os caras usam muito Viagra. Aquela da injeção também, né? Os caras usam a injeção. As mulheres ficam sem comer pra fazer sexo anal, fazem lavagem. É umas coisas bem, assim, complicadas. Tem a produção, né? A molecada não sabe disso. Sim, não é aquilo lá. Você vai e tá. E daí a pessoa... E outro problema que eu tô vendo muito grande agora é o tal da camisinha. As pessoas não querem usar camisinha porque acham que é sem graça. Que não tem que usar. Então tá, isso deu, hein? Porra, essa pandemia não ensinou nada pra galera, né? E as ISTs estão aumentando muito. Que agora... Não tem cana. É. E as ISTs estão muito grandes porque as pessoas têm que... Ai, não, camisinha... Não, não precisa disso. E tem uns que até pedem, broxam com camisinha porque não estão acostumados. Daí tá bem complicado isso. Eu falo pra gente, camisinha, outra coisa lubrificante também. Ainda mais se for a primeira vez, a mulher vai estar mais nervosa. Não vai estar tão relaxada. Não vai lubrificar, vai machucar. Então tem a camisinha, tem a lubrificante, né? Porque a primeira vez você vai pegar uma doença, que você não vai engravidar. Que é muito fácil. Eu vejo gente nova que, por vergonha de conversar com o pai, com a mãe, vai... Tem gente que tem vergonha de comprar camisinha na farmácia. Não tem problema nenhum, não. Nunca tive, aliás. Eu só tenho vergonha e acaba indo dando problema, dando beado e coisa bem... Caramba, né? Porque é muito, muito, né? Um tabuão muito grande, né? E eu vejo que... Eu tava vendo que tem bastante... Hoje tem bastante perfil voltado pra educação sexual pra mulher. Tem bastante gente, mas pra homem, não tem o tanto. Eu vejo que muito homem tem um pouco mais de vergonha de perguntar. Porque vê muito que não, o homem tem que ser fodão na cama, ele tem que saber fazer acontecer. E quando tem alguma insegurança, ele vai achar que se ele perguntar pra alguém, ele vai... A masculinidade dele não vai ser... Tá, mas você me falou... Justamente isso. O que mais te perguntam, além de... Ah, o tamanho do... O tamanho, o pessoal pergunta bastante. Como fazer sexo anal, o pessoal também pergunta bastante. Vi um vídeo celular se explicando isso, não sei, stories, alguma coisa. E o pessoal também pergunta a homenagem, como... O que que você quer perguntar? Como é que organiza um? Como é que... Qual que é o respeito? É, como arranjar alguém. Ah, me contei. Isso eu não sei, isso seria uma pergunta aí, ó. Então, o pessoal pergunta bastante como falar pra esposa sobre isso. Esposa, namorada. Ah, tá. Então é um swing, não é... Não, é que é o casal mais uma pessoa. Ah, tá, tá, tá. Isso, como falar pra ela que vai querer mais alguém. Porque tem muito homem que fala... Ah, não, se eu colocar mais uma mulher, ela vai querer mais um homem também. Entendi. Daí... O que que você responde? Daí eles falam... Ah, daí eu não aceito. Daí eu falo... Então, vocês têm que conversar bem, aquela coisa. Ou combinar, não sai cara. Se não combinar, vamos ver certinho. É, que tem que... Ah, o problema é esse. Se você jogar, falar... Não, vou trazer uma mulher. A mulher também vai falar... Vou trazer um cara. Ah, daí ela vai falar... Não, tipo, essa vez a gente vai fazer homenagem feminino. Mas e se outra vez eu quiser fazer homenagem masculina? Você vai aceitar? Daí tem cara que fala... Ah, não, daí eu não quero. Eu não queria nunca. Eu prefiro nem fazer eu com mulher. Eu fico na minha. Se é minha mulher, eu não falo... Não, a gente já quer. É, daí tem bastante isso. E até como achar. Eu falo muito que eu não acho legal homenagem com pessoas próximas. Acho melhor... Que dá bosta. É. Amiga, assim... Falar... Ah, não, chama uma amiga. Amiga, eu não acho... Melhor pessoas desconhecidas. Ou até também contratar uma garota de programa. Você vai lá, faz, não vai ter mais contato. Então, depois não dá aquela insegurança. Ah, será que depois a pessoa vai vir atrás? É, é. É o melhor mesmo. É o jogo mais... Ou pegar uma pessoa bem... Que não tem nada a ver. Nunca mais vão ver na vida. E vai, realiza. Porque tem muita mulher que também quer. Que tem vontade, tem vergonha de falar pro namorado. Ou pro marido. E, às vezes, se eles conversassem... Vou te fazer uma pergunta. Não sei se você quer responder. É... Já foi em casa swing? Já. E aí, o que você acha? Eu tenho uma opinião. Mas eu vou perguntar a sua pessoa. Então... Eu acho interessante você ver como é que é o negócio. Mas... Não acho que tem muito clima, assim. Puta, isso aí é a minha opinião também. É uma coisa, assim... É, eu achei muito bizonho. Desculpa quem vai e quem gosta, mas eu... Eu respeito. Eu respeito. Nada contra. Mas... Mas um amigo me encheu o saco. Vamos lá pra você ver como é que é. Eu não achei bacana... Aqui de Codichiba? Não, não. São Paulo ainda. Eu fui e eu não achei bacana, não. Eu falei... Ah, cara, não sei lá. Isso aí é estranho. Pra mim é demais. Passou uma linha... Que eu não curto, assim. E eu também não sou. É divertido ver. Eu dou mais risada, na real... Do que fico excitado, por exemplo. É mais engraçado pra mim. Eu acho, meu... Umas paradas... Um buraquinho com as piroquinhas. Cara, é muito engraçado. Eu falo... Ah, não quero conhecer e tal. Mas fui até... Mas foi... Não é minha pira. Eu também não sou voyeur. Eu não vejo... Eu não vejo graça em ver pessoas transando. Também não. Por isso que eu vejo graça... O que o swing proporciona de experiência é que é engraçado. O quartinho, o buraquinho... Todo o esquema que eles fazem engraçado. Pelo menos que eu fui. Tinha cinema. Tinha cadeia. E eu vejo que vai... O pessoal não... O pessoal que ia não... Não, nos que eu fui... É? Eu fui umas três vezes. Porque esse amigo meu tentou insistir. Pegou bêbado uma vez. Vamos. Vamos. Chegou lá e eu não consigo. Não tá... Não rolou. Pra mim não rola. E era uma galera bonita. É. Eu fiquei até meio... Meio impactado assim. Que tinha uma mulherada assim. Jovem. Bonita. Que você vê que é filha de gente rica. E meio que parava só porte na porta. É. Era uma bem conhecida de São Paulo. Nem sei se existe mais. Mas eu acho... Interessante. Sei lá. Vai conhecer. Mas não é uma coisa que me dá... Nossa. Aquele tesão. Não. Não me dá nenhum assim. Nada. Nada. É estranho. Pra mim é estranho. É desconfortável assim. Eu só... Eu dou risada. Aham. Aham. Achei que... O que mais que você experimentou aí? Diferente. Deixa eu ver. Então... Eu já tive essa experiência do BDSM. Que eu acho bem legal. Veja. Vê que você gosta. É. Com pessoas que eu confio. Pega a faca aí. Com pessoas que eu confio. E eu... Não deixo no relacionado com sexo. Porque todas... Eu fiz mais... Ah. Entendi. Eu... Foi pessoas que eu confiava no meio. Que eram muito boas. Porque eu tô lá no meio faz pouco tempo. Comecei a frequentar esse ano. Tá. Então desde janeiro. Eu já tinha lido... Não. Não. Obrigada. Eu já tinha lido. Já estudava sobre. Mas a realidade você vê que é bem diferente. Do que as pessoas pensam. Você não tem que... Você vê às vezes aqueles pornô da Deep Web. É uma coisa bem bizarra. Sim. Mas não. Nunca vi também da Deep Web. Mas é que... Na minha cabeça é isso. É bem... É uma coisa mais... Mas não. É muita coisa de cuidado. Respeito. Tá. E tem um lance do dominado e o dominador. Isso. Você faz que tem papel. Não. Sou mais submissa. Sou mais submissa. Isso. Entendi. Já as práticas. E eu acho legal. Porque eu gosto bastante de coisa de privação de sentidos. Porque aguça os outros. Eu acho bem interessante. Legal. Eu acho bem legal isso. Porque eu faço as práticas. Eu tenho uma sensação boa. Eu tenho prazer. Mas eu não tenho nada de relação sexual. Nada com a pessoa que tá realizando a prática em mim. Tem gente que gosta de ter. Que tem mais afinidade e tal. Mas eu não... Eu quero a prática em si pra essa parte sensorial. Não rola nada de sexo. Tem gente que faz. Mas eu não... Eu só gosto de sentir. Entendi. Não chega a lugar nenhum. Não. É bom. Você tem uma sensação boa. Você conhece mais seu corpo. Mas não tem a parte do sexo. Parece aquela coisa que quando você é adolescente. A primeira namorada você dá danos pega nela. E ela não dá pra você de jeito nenhum. Você vai pra casa. Homem. Vai pra casa com o saco doendo. Desesperado. Eu acho que pra mim é isso. Você tá falando. Não chega lá. O negócio fica... Fica frustrante. É que mexe muito com a energia, sabe? Você conhecer mais seu corpo. Porque tem muitas vezes a gente... Nunca sabe o toque do nosso corpo inteiro. Fica muito... Daí é bom que você conhece. Mexe muito com aquela coisa do medo. Com o prazer. Um pouco da dor. É pra quem gosta, assim. Mas é uma experiência interessante, assim. Tá. E qual o seu objetivo daqui pra frente aí? Com o teu... Com os teus canais? Então, eu quero... Você tá retomando no teu canal agora? Eu quero ajudar as pessoas nessa parte de educação sexual. De utilizar a energia sexual de uma forma boa. De não ver que o sexo é errado. E não ser tão bloqueada. Porque eu vejo que tem muita mulher que nunca gozou. Sim. Passa a vida inteira sem gozar. Você já falou pra mim. É muito triste. Eu falei, nossa. E ajudar também os homens a não ficar tão com essa insegurança. Achando que tudo que é, é o que lá que tá o pornô. Tudo é o tamanho do pau. E que eles podem ter prazer e se sentir bem independente disso. Esse excesso de pornô é ruim, né? Aham. Muito ruim. E, por exemplo, esse mês a gente tá no setembro no febre. Que o pessoal fala. O que que é isso? Que é um mês que a pessoa fica sem masturbação. Só que, por exemplo, o pessoal pergunta muito pra mim. Masturbação faz mal? Eu falo, depende de como é a masturbação na sua vida. Porque se a pessoa se masturbar só ligada ao filme pornô. Só ligada ao estímulo pornô. Só aquilo. Não vai ser uma coisa legal. Mas se ela conseguir se masturbar. Pra ser uma forma de autoconhecimento. Pra melhorar a energia dela. Pra saber o que ela gosta. Pra relaxar. Não tem problema. Masturbação é uma coisa fisiológica. É uma coisa normal. O problema é que essa masturbação. Que ela tá muito ligada ao pornô. Entendi. Daí a pessoa fica só aquele estímulo visual. Só vai de qualquer jeito. Só como se fosse um vício de verdade. Que tem pessoas que são viciadas mesmo. Sim, isso eu sei. Daí eu acho que... Eu tava vendo um podcast no Inteligência Limitada. Com o Alberto de Isola. Que é um hipnólogo. Um cara que... Bem legal. Ele tava falando sobre isso. Isso aí é um perigo. Porque essa molecada tá consumindo muito pornô. E aí o teu... É como se fosse... Seu cérebro cria uma resistência. Foi isso que ele tava falando. Eu achei interessantíssimo. Só que nem o álcool. Se você não tá fumado a beber. Se você toma uma dose de uísque. Você cai. Aí você começa a ter ritmo. Você aguenta tomar uma garrafa de uísque e continua conversando. Seu cérebro em todos os sentidos. Você vai criando uma resistência física também. O exercício. Vai na academia. Começa só com a barrinha. Daqui a pouco você tá levantando um monte. Você vai criando resistência. E... Esse excesso de pornografia que tem. A molecada consome. Não só a molecada. Tem adulto velho que faz isso. Consome demais. E você vai criando uma resistência de estímulo. Então quando você tem o real. Você não consegue comparar. Porque a produção toda do pornô. Sim. Te excita tanto. Que quando você tá no real. Aquilo precisa superar muito. Porque você criou uma resistência. Então tá dando muito problema de... Como é que é o nome? De brochar. É. Disfunções. Disfunções. Aham. Que o cara não tem... Não. Tá lá. Ele tá acostumado com aquela puta produção. Com aquelas cenas muito engraçadas. Sim. Tudo uau. Uau. E tem pessoas que veem cada vez uns pornô mais... Mais pra baixo. É isso que ele falou. Os caras começam a descer o nível. É. Até com o animal. É. As coisas bem... Exatamente. O cara já não vê graça mais no normal. Aí o cara vai procurando vídeos cada vez mais. É perigoso. O cara vai ficar maluco. É. E ir pra uma deep web mesmo. Começar a procurar coisa estranha. Até uma coisa de estudo. A pessoa que lê umas coisas bem. E eu vejo também que tem muitas pessoas que elas deixam de trabalhar. Deixam de produzir. Deixam de sair com uma pessoa mesmo. Sai com amigos pra ficar em casa batendo uma e vendo pornô. Sim. É, gente. Da esposa. Prefere ficar vendo. Você tá zoando. Uhum. E a pessoa fica muito até... Ah, não é prático. Vou lá. E quer ver aquela estímula que tem no mundo pornô. E não vai ter nunca. Não sei se ele tem uma produtora de filme pornô. Porque do pornô é tudo... É ficção. É uma ficção. É um filme. É um filme que a gente assiste. Não é... E eles sabem qual que é o limite, né? Sim. As caras devem trabalhar... Sabem bem onde vai... É tudo perfeitinho. Tudo bonitinho. É bem complicado esse negócio do vício. Tá... Tá sinistro, né? Você vê bastante... Ainda mais agora. Que muita gente... Tá tão... Que hoje em dia é bem mais fácil, né? O acesso. Quem quer assistir. Você vê muito guri novo. Que já tá cedo e fica muito tempo sem transar pela primeira vez. Porque fica tão inseguro vendo pornô. É. Que não consegue nem chegar na menina. Exatamente. É sinistro. Enquanto uma coisa. Nessa tua trajetória... Teve alguém que você deu uma ajuda? Um caso muito especial? Muito diferente? De... Alguém que te pediu ajuda e você deu uma puta ajuda. Já teve. Por exemplo, mudou minha vida. O que é isso? O que é isso de sucesso? Teve um guri que ele falou comigo que ele tinha muito problema de broxar. Uhum. E ele ficava muito inseguro. Guri novo. Isso. Tinha acho que 19, 20 anos de broxar. Porque ele ficava muito tenso. E ele já ia pra cama achando que ele ia broxar. Daí eu conversei com ele. Passei umas técnicas de respiração. Conexão com a pessoa. E daí ele falou que tava conseguindo. Depois de... Na boa. Isso. Você não falou? Vai no Viagra. O Viagra... Você sabe que eu fui tomar Viagra velho agora? Fui tomar a primeira vez Viagra velho, assim. Mas de vontade de conhecer. Nossa, eu já tive uma história tensa com o Viagra. Eu não sabia. Eu tinha medo de tomar Viagra. Mas eu vejo que o pessoal novinho tá usando Viagra agora. Eu falo, nossa. Eles nem sabem direito o que é. Às vezes misturam com álcool. Com sei o que. Tomam. É bem... É bem perigoso. A galera é... Se perde aí nessa parada aí. Já teve também muitos que não sabiam como fazer um oral na mulher. E daí eu dei as dicas. E ele falou, nossa, agora minha mulher tem orgasmo. Ela tá soltando mais na cama. Em média, quantas mensagens recebe por dia de pessoas com alguma... É que agora... Agora deu uma diminuída. Tá, tudo bem. Mas antes... Ah, sempre vinha umas seis mensagens. Por dia. Isso. Uma pessoa diferente. Isso. Com casos diferentes. Então tem uma demanda aí de gente que precisa... E como eu falava bem abertamente, o pessoal criava uma confiança de vir falar pra mim. Entendi. De pedir ajuda. Tá. E você só tem o Instagram como canal? E eu também tenho o canal do YouTube. Ah, tem o canal do YouTube. Vou deixar aqui na descrição. Vai estar aqui. Na descrição. Eu não sabia se tinha o canal. Aham, tem o canal. Tava meio parado. Aham. Porque eu tinha uma sociedade com uma pessoa. Daí ela saiu. Daí agora vem que eu tô estruturando. Daí agora eu tô botando agora o canal. Ah, que show. Quanto tempo temos aí, Lolinha? Meia hora? Nossa, conversamos bastante só. Foi meia hora? Nossa, tem bastante tempo ainda. Eu ainda vou explorar muito. Qual que seria a dica... Aí eu vou te pedir de... Qual que seria o negócio pro cara ficar alta performance? O que que seria... Porque assim, vamos supor. Eu não me interesso pelo BTMS QPG. Eu tenho um pouco de... Eu acho que é um preconceito. Pode ser que seja um preconceito. Mas eu me dá uma aflição. Entendeu? Eu acho que eu sou o mais tradicional. O tanto é legal. Sim, o tanto é legal. Mas o que que... Qual que seria a dica... Pra um cara de... Trinta e nove... Ainda tem só trinta e nove. Isso aqui é... Acidente da vida. Um cara de trinta e nove anos tem uma melhor performance em todo sentido. Com uma mulher. Eu acho que é muito importante aquela parte da conexão. A pessoa olhar... Explorar bem o corpo. Porque, sabe... Sentir de verdade o corpo da outra pessoa. Tocar, ver as reações. Fazer uma massagem. Colocar uma playlist legal. E você ficar mais conectado com a pessoa. Pegar um lugar legal. Por exemplo... Ou uma meia luz. Ou uma luz vermelha também. A luz vermelha é bem legal. E a parte da respiração. Eu vejo que muitas vezes as pessoas... Elas ficam com a respiração muito... Fechada na garganta. E ela não vai. Daí fazer aquela respiração mais longa. Então, como é que é essa resposta? Daí aquela respiração... Que você vai... Fazer com que... O prazer prolongue. Daí... Você consegue se conectar melhor com a pessoa. Quando você faz a respiração... Você fica mais presente na hora do sexo. Entendi. Eu acho que é bem importante isso. Estimular bastante. Estimular o corpo. Preliminares... Sempre pra caralho. Isso. Porque cada corpo é o corpo. Uma mulher vai ter muito tesão... Quando tocar numa mila ou outra vai sentir... Tipo... Tá ruim. É engraçado, né? Isso é um negócio que rola mesmo. Tem uns que gostam muito de uma coisa que eu odeio. Por exemplo... Isso que é foda. É. Você tem que... Pro cara solteiro que... Tem variedade... O cara se perde. O cara não sabe. É, tem que isso. Tem que ver. Entendendo cada um. E tem que olhar a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas não olham de verdade. Ou fica tudo escuro, assim. Eu acho que muita gente tem da coisa com o corpo querer se transar no escuro. Mas é ruim que você não vê a expressão da pessoa. Porque a expressão ela vai estar mostrando se a pessoa está com prazer ou está se transando. Porque o mamilo, por exemplo... Tem mulher que tem bastante sensibilidade. Que é bom. Outras não gostam. E se estiver perto do período menstrual... Também vai influenciar na sensação que a mulher tem. Entendi. É bem legal ir tocar o corpo, fazer... Não ir direto. Tem gente que vai e já vai querer colocar. Tudo bem. Mas isso é muito amador também, né? O cara já... É o que eu te falei. Depende do caso. Depende do momento. Você está ali na tua casa com o tempo e tudo mais... Não, mas tem cara que... Não quer saber. Só quer botar o pipi para dentro. Sim. Até, por exemplo, o clitóris da mulher, ele é bem sensível. Se a pessoa já foi direto, muitas vezes vai machucar porque a mulher nem está lubrificada direito. É, que leva um tempo, né? Isso. Então, eu acho também bem importante a pessoa ter um lubrificante. Porque tem mulheres que vão estar excitadas e a lubrificação dela é ruim. Entendi. Ela está com vontade, ela quer, mas o corpo dela não produz uma lubrificação tão boa. E tem gente que tem preconceito. Ah, não, lubrificante. Tem mulher que, ai, se eu usar o lubrificante, ele vai achar que eu não quero, mas... É cada corpo, não é? É um dos sinais, mas tem mulheres que têm problema disso. Você sabe que eu tive... Você lembrou? Eu lembrei de uma fase que eu tive na vida. Eu tive uma fase, assim, um ano meio louco, assim. Foi quando eu saí de São Paulo. Não vim pra cá, eu mori um ano em bombinhas. E foi um ano que eu meti o pé na jaca, assim. Sabe quando você fala, foda-se. Sim. Eu vou tocar a vida no melhor estilo louco. E eu fiquei esse ano praticamente, antes de vir pra cá, eu transava sempre bêbado. Eu nem me lembro um dia. Não me lembro, assim, eu não fui sóbrio nem um dia. Bebia todo dia, era chalichim. E eu tive dificuldades pra não fazer sexo bêbado. Era difícil pra mim. Sóbrio. É, mas a parte... Eu ficava... Tenso? Sei lá, não sei te explicar, mas era estranho. Eu ficava... O que que eu faço? Sabe quando você falou, eu me perdia. Sabe quando você perdeu o ritmo? Você perde o ritmo? Você tá sóbrio, você fica... Como é agora? Parece que tá tudo mais lento. Eu fiquei meio... Onde eu vou aqui? O que que eu faço? Bebaço era fácil. Isso foi um negócio que me prejudicou bastante. Eu levei um tempo. Então já fica uma dica de experiência própria. É, o álcool. Você só transa bêbado, você não sabe depois transar sóbrio. Eu vi também muita gente que às vezes gosta de transar com maconha. É, isso não. Daí tem também... É, tem povo que já falou pra mim, ah, eu gosto só... Mulher. Falava que só conseguia gozar se ela fumasse. Senão ela não conseguia. Caramba. É, a pessoa, ela meio que ela vai ficar atrelada àquilo. Daí quando não tem, você vai deixar... Hoje eu prefiro não transar mesmo. Pra você ter uma ideia. Eu prefiro não transar. Se eu ver que é o Mi Passei, o rolê acaba. Sim. Pra mim já não rola. Eu acho legal o vinho, até pelas partes afrodisíacas e tal do vinho tinto, eu acho legal. Mas aquela coisa... Não, você quer fazer festinha, dá vinho pra mulher, né? Vinho e chocolate amargo. Sério? Você não sabia? Só vinho, chocolate amargo e oleaginosos. É o quê? É vinho, chocolate amargo e oleaginosos. Tipo, amendoim, castanha, nós. Ah, é isso aí a receita do sucesso? Olha só, tá vendo que você aprende alguma coisa hoje aqui. É meio... Mulher, ela vem... Essa parte do vinho tinta bem legal. Vinho eu sabia. O vinho... Todos eles têm propriedades que ajudam. Assim, por exemplo, o amendoim. Mas só pra mulher ou pra amendoim também? Não, pra mim também. Ou o amendoim, por exemplo. Eu já ouviu falar. Ele tem vitamina E e o zinco, que ajudam na parte cardiovascular, que é o sangue. E daí, pro bombear o sangue é legal. Ah, entendi. Que daí vai ajudar tanto na ereção do homem, como da mulher ficar mais excitada. E eu, voltando aí, que eu acho que o que deixa mais inseguro na molecada, e já me deixou algumas vezes também, não vou mentir, que é aquela questão do... Às vezes, foi uma das coisas que me parou, eu parei de consumir álcool e transar, foi o fato de começar... Antigamente eu não fazia, eu tô ficando mais velho e o álcool me baixa a potência pra caralho. Não, mas é, normalmente quando o álcool, ele pode ser legal, mas numa medida, quando ele fica muito alto, ele é muito fácil, uma vez eu abro uma caixinha de perguntas sobre as maiores coisas, os maiores micos no motel. Muita gente falava que a pessoa ia lá, bebia, bebia, daí ia pro motel e dormia, não aguentava. Tipo, eu tô nesse esquema, eu já tô te usando nesse nível. Que as pessoas bebem muito, e até também comida, é ruim, porque tem muita gente que que come muito antes do sexo, e daí passa mal, fica cansado, tem que saber dosar. Porque até tem brincadeira, tipo, ah, dia do namorado, você vai lá, faz aquele jantar, depois que é... Claro que nenhuma mulher gosta do cara brochar, por exemplo. Mas, eu acho que a mulher bota muita pressão. Sim, eu acho, eu acho muito... Demais, cara, demais. Você vem sério, você vem firme, se o cara brocha, pronto. Ah, não, ele vai falar pras amigas, não sei o que. Não, ele vai ficar te olhando feio, te perder o rolê, fiz maquiagem, passei perfume. E eu acho que a mulher tem que saber conversar, porque é normal, né? O sexo, ele não é uma coisa só física, ele é uma coisa mental. Então, se a pessoa teve um dia tenso, teve um dia ruim, não tá... É, pode acontecer. Só que vai da pessoa depois saber. E, ah, ficar lá, fazer uma cariça, ficar junto. Também se o cara ficar, ah, não, brochei, ficar lá estressado... É, não, sim, sim. Tem que ter aquela coisa dos dois. E outro problema que eu vejo muito é que muita mulher terceiriza o prazer. Muita mulher acha que o prazer dela tá na mão dos homens. Então, se ela não teve um sexo bom, ela coloca toda a culpa nos homens. Tá vendo? Então, a mulherada precisa começar a mudar também. O prazer é de cada pessoa. Então, por isso que eu acho importante a masturbação, pra pessoa se conhecer, saber o que gosta e o que não gosta. E na hora da cama, as pessoas vão compartilhar o prazer. Não adianta você ser egoísta, ou também ao querer que o outro saiba tudo que você gosta, porque cada corpo é um corpo. Então, eu vejo que tem esse problema muito. Tem muita mulher que, às vezes, deixa todo o trabalho pro homem. Tem que ser uma coisa dos dois trabalhar juntos. Tem muita mulher que bota pressão no cara no primeiro encontro. Tá no bar, no primeiro encontro, no jantar, a mulher já tá botando a pressão no cara. E aí o cara vai... já fica tenso. Tem que ser uma coisa que tem que fluir, tem que ser natural. Você pode sair, não acontecer nada, não suja acontecer, mas tem que... Não aquela coisa, não. Obrigatório. Eu já te vi o dia de sair com mulher num jantar, né? Eu já vi que tava botando mó pressão, já tava querendo... Foi, ó... Foi, ó... Foi, ó... Foi, ó... Foi no meu jantar e foi pra minha casa, não foi? Não, não. Não, dispensei ali mesmo. Nem cheguei a... Beijo, nada. Falei, não. Isso aqui vai ser uma incomodação. Sim, tem gente que coloca muito isso. É. Já coloca isso, já coloca isso na primeira conversa, já coloca isso um pouco ao pé. É, você tem que fazer acontecer, tanto homem como mulher também. Tem aqueles homens também que às vezes falam, ah, não, eu vou pegar, eu vou fazer isso e aqui um com você na cama. É. Então aí até a pessoa cria expectativa, você vai na hora. Exatamente, nem de mais, nem de menos. É, você tem que deixar acontecer, falar, gostar. E tem gente que às vezes quer a conversa super legal de saber pessoalmente, não. Mulher nada, quando vocês forem no encontro da primeira vez do Tinder, um cara, não comece a falar pra ele que as coisas que você não gostava no sexo no teu ex, no primeiro encontro. Porque o cara vai falar, puta bosta, e agora eu tenho que cumprir o papel do outro. É, falar de exo também é muito chato. É muita burrice, né? Falar de exo, eu acho muito... Muito trash, né? Mas tem, tem de tudo. Ô, Tinder! Tinder tem de tudo. A InnerCycle é melhor que Tinder. Hã? A InnerCycle é melhor que Tinder. É um outro aplicativo concorrente do Tinder. Não conhecia não, já ouvi falar no... Qual que tem? O Badoo? O Badoo, eu ouvi falar, mas eu não usei. E tem esse Inner, que eu achei legal. Aham. E tem o Tinder. E tem um aplicativo também que o pessoal, às vezes, usa pra homenagem. Você usa o Inner? Isso. Agora essa molecada tá agora vendo aqui, já tá lá no Inner, caçando você. Mas é, o aplicativo é melhor, assim. Você vê os perfis mais... Mais arrumados. Você não vê igual aqueles perfis do Tinder que você fala, gente... O que a pessoa escreveu aqui? Que é uns erros gramaticais. Horríveis. Eu prefiro nem escrever. Falar aqui, vou escrever porra nenhuma. Descobre, pergunta. Mas é, tem umas coisas do Tinder que eu falava... Até uma vez eu tirei print. Tem umas no Tinder. Da mulherada no Tinder. Eu não sei como, óbvio. A pessoa veio de mulher. Sim. Mas assim, tem umas que já chega... Meu, espantando qual que é o... Que se o cara pega... Tem o trabalho de ir lá na informação e ver o perfil, a descrição do perfil... O cara fala, mano, que menina, ela é louca. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Se você for não sei o quê, se você volta em tal e não sei o que você fala... Caralho! Tá bom. Fica pra outro. Nossa, tem umas coisas bem bizarras. É. Mas acho que tem... Embaixo tem como denunciar o perfil. Tem. Mas tem, tem uma galera muito, muito já... Não, se você é isso, se você é aquilo, se você fuma, bebe... Se você não sei o quê. E tinha um cara que falou, se você for uma mulher e fuma, ou se você for... Não, se você bebe, se você não tem tantos quilos, se você não tem tanto de altura, se você faz isso e aquilo, se você não vai tantas vezes na academia, se você não vai no salão regularmente, pode dar o X, né? Eu falei, gente... Você tá brincando. E você vê a foto da pessoa. Então o homem é pior, hein? É bem bizarro. Cara, então sai do Tinder, paga uma agência dessas que você gasta uma grana, que a mulher... Cara, é headhunter de relacionamento. Vai lá, caça o cara perfeito. Ouviu como é que chama aquela... Que agora é... É... Angel? Como é que não? Papá, como é? Sugar Baby. Ah! Sugar Dad, é isso? Sugar Dad. Arruma um Sugar Dad. Pronto. Vai fazer tudo o que você quer. Mas é, mas eu falei, gente, esse aplicativo é pra rir. Ah, mas você sai com alguém do aplicativo. Não, já saí. Ah. Já saí, já tive coisas bem ruins e coisas boas. Tá. Já teve de tudo. Já. Vou procurar o Cine, ele vai sair do Tinder. Legal. Ah, o Tinder... Sai lá. Você tá aqui em Curitiba há três anos, né? Tá me falando. Isso. Gauchinha. Isso. E aí, você falou que morou em outros lugares, eles também já rodou o Brasil, por causa do concurso. Isso. Concurçada. Promotora. Não. Prende a galera. E aí, você... Daqui a três anos, também atuante com um concurso. Isso. E essa parte da sexualidade eu comecei em março do ano passado. Bem perto da pandemia. Você falou... Ela... Você falou pra mim aqui, eu queria até... Que você tem a mesma filosofia que eu. Você sai daqui de Curitiba... Você foi pra ir embora do Brasil. Foi embora do Brasil. Tem vontade de ir embora do Brasil? Tem. Pra onde? Não sei. Ainda. Mas ou seria pra Europa ou pro Canadá? É porque eu tenho essa na italiana. Eu tava fazendo o processo. Aqui por causa da pandemia, ferrou tudo. É, eu tenho a portuguesa que... Não, eu tenho que tirar, mas o meu pé é português. Tá, e quase a na italiana facilita. Mas eu queria... Eu queria expandir esse meu projeto da sexualidade pra outros lugares. Porque eu vejo... Eu já conversei com um amigo de outros lugares. Eles falam que essa sexualidade também é bem retraída. Então eu tenho vontade de fazer um projeto bem legal. Eu acho legal. E Europa, qual que seria? Porque Europa é muito grande. Que país? Ah, e talvez Portugal, Espanha. Você fala inglês? Ah, então ajuda bastante. Pelo menos no Canadá. Sim. Canadá. É, eu não sei. Eu quero conhecer. Quero viajar ainda bastante. Ah, então tá nova. Eu tenho que dar tempo de fazer tudo isso. Eu quero ir pra dar uma aposentada. Passar rápido. Passar rápido. Passar rápido. E é bom quando você vê uma coisa que você faz, que te realiza e que você pode ajudar outras pessoas. Porque como eu tive todo esse processo de ser muito bloqueada e depois que você tem esse desbloqueio e você vê como que é bom as coisas, como você aproveita melhor a vida. Se você se permite mais fazer as coisas, é muito legal. Eu falei, ah, eu quero conseguir passar essa mensagem pra várias pessoas. Entendi. Bacana. Eu faço duas perguntinhas clichês no final. Vamos lá. Agora vai ser divertido. Uma é... O que você mais gosta em Curitiba? Curitiba? O que você mais gosta? O que te chama mais atenção aqui? Pra ter essa... Eu gosto bastante da qualidade de vida. Que tem parques legais, tem restaurantes bons, um preço legal. Eu vou rápido pro aeroporto quando eu quero viajar, viajar final de semana. O preço é bom, a qualidade é muita comida saudável. E você se sente bem. Você não tem aquele medo, ah, não, vou sair com o celular na rua e alguém vai me assaltar. Você sente bem. E o clima também daqui eu gosto. Clima meio friozinho. Sim. Meio friozinho. E outra pergunta, é que eu pergunto geralmente uma indicação de algum lugar pra comer, de algum restaurante. Aí todo mundo acaba caindo nos clichês, né? Manaloso, os mais famosos aqui. O cara lá do Inner, como é o Inner Circle aí, chama pra ir jantar. Onde é que você queria que ele te convidasse? É que eu sou uma... Eu gosto de ir no Taj. Taj. Pô, você é a primeira que fala o Taj. O Taj é tailandesa, né? É... Não, japonês. Isso, japonês. É que eu gosto bastante também de vinho. Também acho legal o bar e vinho. Você já foi no que é certeiro pra encontro, que é o Taisho? Não. O Taisho tem um negócio que é muito maneiro. É. Que fizeram... Parece que é novo, eu vou dizer. Aham. Tem no meio, você senta lá de casalzinho, no meio tem tipo uma churrasqueira. Aí o garçom acende, fica uma churrasqueirinha com uma coifa. E aí você vai lá, pega a tua carne, pega os... Ah, tá legal. Não conhecia. É. O problema é que você não vê a pessoa na frente, tem que sentar meio de lado, assim. Tem que ficar coifa aqui, ó. Tem graça de casalzinho. Oi. Bem bom, mas lá é falar pra te levar lá. Esse aí dá a luz baixa. Aham, tem que ir aqui, mano. É. Obrigadão, viu? Você ter vindo aí bater, contar um pouco dessa trajetória aí, desses ensinamentos. Você aprendeu alguma coisa, menino? Aprendeu? Para de ver o informou, hein, filho? Já baixou. Já baixou? É. Ah, teve que ter o aplicativo do Xvideos no celular desse moleque, hein? 20 anos, o que você acha? Mas é, menino, responsável. Obrigado, Anjú. Mas obrigada pelo convite. Imagina, curtiu? Gosto de curtir. Então tá bom. É legal. Tchau. 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 Tchau.